Antigamente quando eu me sedia Ou fazia alguma coisa errada Naturalmente a minha mãe dizia Ele é uma criança, não entende nada Por dentro eu ria satisfeito e mudo Eu era um homem e entendia tudo Hoje só com os meus problemas Rezo muito, mas eu não me iludo Sempre me dizem quando eu fico sério Ele é um homem e entende tudo Por dentro com a alma tarantada Sou uma criança, não entende nada Antigamente quando eu me sedia Ou fazia alguma coisa errada Naturalmente a minha mãe dizia Ele é uma criança, não entende nada Por dentro eu ria satisfeito e mudo Eu era um homem e entendia tudo Hoje só com os meus problemas Rezo muito, mas eu não me iludo Sempre me dizem quando eu fico sério Ele é um homem e entende tudo Por dentro com a alma tarantada Sou uma criança, não entende nada Influências do Raul Se gostou dá um like Se inscreve no canal, na moral Tchau, tchau 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 Tchau